Ei, fé disso, acordeão! E na praia, na reina, você pode crer Cadê o amor de um porro? Já vai ficar sua fomeira Basta a pona pra te ver chegar a mulher Pede o café, capa de perro, lupa No melhor negócio, escuta o santo, gine a energia Ai, xililic, 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 xililic Rirulê que a poeira levantar Ai, xililic, xililic, xililic A gente quer um rirulê que cabra nos abençoar Ai, xililic, 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 xililic Rirulê que a poeira levantar Ai, xililic, xililic, xililic A gente quer um rirulê que cabra nos abençoar Mandar pra o nosso amigo que tá o Márcio Mais Gravamos ao vivo, alô, preto e bota a vez Que a reina, a noite, o porro Já tá de peste, a ponteira da sua fomeira Pra te ver chegar a mulher Pede o café, capa de perro, lupa No melhor negócio, escuta o santo, gine a energia É, xililic, 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 xililic A poeira levantar É, xililic, xililic, xililic A gente quer um rirulê que cabra nos abençoar É, xililic, 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 xililic A poeira levantar É, xililic, xililic, xililic A gente quer um rirulê que cabra nos abençoar O que é isso? 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 O que é isso?